E a Daniela Lima, da CNN Brasil, está bastante preocupada. Ela está desesperada, ela está em pânico. É verdade, pede pano. E o motivo? A alta dos impostos do novo governo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sem mais delongas, vamos ver o que falaram lá na CNN. Isso aqui virou motivo de controvérsia. Porque o governo está argumentando, gente, isso é para impactar as empresas, não é para impactar as pessoas. Mas, no fim das contas, se eu, Daniela, vou enviar para o Naquinha a brusinha de R$ 49,99, eu também vou ter que pagar um impostinho em cima dela. Isso, isso. E se a loja paga o imposto, se a fabricante paga o imposto, eles não vão fazer benevolência e ficar com esse prejuízo. Alguém vai ter que pagar. E essa pessoa se chama consumidor. Exato. Se você pagar o imposto, você vai ter uma vantagem. Que é? Na próxima tela. Vai chegar antes. Ah! O imposto é de 60%. 60%. 60%. Esse regime de tributação simplificada, o RTS, já existe. Eu estou passada. O fato é que ninguém paga. Por exemplo, na União Europeia, lá eles só cobram o imposto de importação, que é esse 60% que a gente acabou de falar, nas compras acima de 150 euros. Aqui. Aqui. Aqui cinquentinha dólares. A Dade está mais cedendo. 50 doletas. Ou seja, né? Uma alta absurda de impostos. E agora a Daniela Lima fala que está passada. Mas a verdade, a verdade é que todo mundo sabia que com esse novo governo, as coisas iriam piorar. O que você acha disso tudo aqui, pé de pano? É só fazer o L que passa. É verdade, pé de pano. E enquanto isso, muitas pessoas também estão se lascando, não apenas com a alta dos impostos, mas como, por exemplo, com a perda do auxílio. Votei no Lula e perdi meu auxílio. Não sei o que fazer. Nesse caso, você respira fundo e faz o L. Ainda escreveu auxílio com C. A situação vai de mal a pior, né? Pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco em acima, ok? Um forte abraço. Acabou.